Olá, brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Mais uma maquiagem de efeitos especiais e desta vez eu trouxe essa maquiagem com o rosto todo estourado e usando os produtos da Katarine Hill. Quer aprender a fazer essa maquiagem? Então você já sabe, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pra começar toda e qualquer maquiagem é importante tonificar, né? Você limpa a pele, você lava o seu rosto normalmente, tonifica e desta vez eu não apliquei o creme porque eu vou aplicar o látex, que é o que eu estou aplicando neste momento, dando batidinhas com uma esponjinha pra depois em seguida colocar papel higiênico, isso mesmo. Vou colocar papel higiênico, vou tirando os quadradinhos e vou colocando no meu rosto. E aí eu vou fazendo o sanduichinho de látex e papel, látex e papel. Aí você pode fazer umas 4, 5 camadas, dependendo da espessura que você quer, da pele. Isso daí a gente vai usar pra poder dar acabamento na prótese que eu vou colocar em seguida, que eu vou mostrar pra vocês, que eu ensinei em outro vídeo pra vocês, tá? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês de como fazer esta prótese que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então agora a gente vai aplicando camadas de látex e papel. Pra acelerar o processo de secagem, usei o secador, tá? Depois de seca, eu vim com o pen stick e apliquei em toda essa parte aí do papel pra poder imitar o tom da minha pele, ou o que mais se aproxima do tom da minha pele. Aproveito e passo no restante do meu rosto pra poder uniformizar com o tom dessa parte de baixo que eu apliquei o papel. Venho e selo tudo com o pó fixador, o translúcio. Com o lápis labial, de contorno labial vermelho, eu apliquei dentro e fora dos meus olhos. Pra selar tudo isso, eu vim com essa sombra vermelha e esfumei abaixo dos olhos com essa sombra vermelha. Máscara de cílios preta, tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. Só pra tirar aquele pozinho do pó solto, né? Que cai nos cílios. Então eu aplico tanto embaixo quanto em cima pra poder deixar mais pretinho. Venho com a sombra roxa e faço umas olheiras assim, meio que dá um ar de hematoma, alguma coisa assim de trauma. E agora vamos cortar essa prótese que eu fiz aí com papel e látex. Então eu vou abrindo e vou esgarçar mesmo, sem dó, sem piedade. Vou cortando. Toma só cuidado pra não se cortar, tá bom? Bom, essa é a prótese que eu falei pra vocês, que eu ensinei em outro vídeo. Só tô dando uma encaixada aí pra ver se tá no lugar os papéis ou abrir a quantidade certa. Venho com látex, aplico em toda essa parte aí de dentro que eu abri do rosto. E também eu vou aplicar dentro da prótese pra poder segurar bem. Ó, eu deixei um furo no queixo pra poder respirar. Isso que eu quis dizer, tá bom? Então, como eu vou tampar minha boca e também o nariz, eu deixei um buraquinho pra poder conseguir respirar. E na prótese isso vai servir como se fosse o osso aparecendo do meu queixo, tá? Seco com o secador pra acelerar o processo e venho em encaixo. Isso é legal porque a prótese, quando você coloca látex e também na pele, dá aderência látex com látex, tá? Agora, com o clown vermelho, eu venho aplicando dentro dessa pele, porque saiu, né? Como se eu tivesse estourado e eu tenho que passar vermelho por dentro, porque tá imitando a carne, né? Da pele que saiu, descolou da pele. E aí eu vou aplicando em toda a parte de dentro de toda essa pele. Aí eu ponho um pouquinho do preto também, pra poder fazer sombreados e imitar a carne. Agora eu pego o clown branco e aí eu vou passar dentro daquele furinho que eu falei pra vocês, pra imitar o osso da minha pele. O osso do meu queixo. E também passei um pouquinho nos dentes pra poder dar um ar de branquinho, assim, mas só que eu vou sujar com sangue também. Esse é o sangue teatral, que eu vou aplicar em toda essa parte de dentro aí, pra poder dar mais realismo e fica mais brilhante essas feridas, né? Esse estourado do rosto. Então, pode atacar sem dó, sem piedade, esse sangue em todo esse machucado aí. E é isso, gente. A maquiagem tá finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá um like bem legal pra mim, pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Não se esqueça de conferir a lista de todos os produtos lá no blog, no www.renatamonteiro.com, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!